Fica não, hein, galera? Boa noite, oficial! Aqui é o professor Fabrício Bosco, no Del Vecchio. Sou docente na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem mais uma live com o Fabrício. Se você estiver afim, não esquece de curtir, compartilhar e convidar os seus colegas pra vir aqui aprender mais, trocar uma ideia e aperfeiçoar o processo de prescrição e realização de exercícios físicos, beleza? Bem, a nossa conversa de hoje... Ohaiô! A nossa conversa de hoje é sobre como relacionar, como combinar o treino intervalado de alta intensidade com a musculação. Esta é uma dúvida que paira com frequência na nossa área porque, infelizmente, a gente tem diferentes combinações e grande parte dessas combinações, muitas vezes, pode não dar o resultado que a gente espera. Então, deixa eu trocar esse com aqui pra ficar bem bonitinho. Como alguns de vocês sabem, para eu poder escrever e vocês lerem, eu preciso escrever de trás pra frente. Eu sou desse, essa aqui é a minha mão direita, mão esquerda, mão direita. Eu sou destro e tenho que escrever de trás pra frente pra dar certo, beleza? Então, a nossa conversa hoje é como combinar treino intervalado de alta intensidade com a musculação. E pra isso a gente precisa entender alguns aspectos, tá? O primeiro aspecto que a gente tem que entender é que uma coisa é combinar HIIT com musculação. A outra coisa é organizar em uma mesma sessão estímulos de resistência muscular e estímulos de força em um sistema de treinamento em circuito. São coisas distintas. Obviamente que ambas melhoram a aptidão física de diferentes formas, mas são organizações distintas, ok? Então, pra começar a nossa conversa, a gente precisa entender que a composição das sessões ela pode ser realizada de diversas formas. Vou dar alguns exemplos aqui pra gente poder entender o cenário, tá? Então a gente pode fazer, por exemplo, ó, no dia 1 a pessoa faz, por exemplo, musculação. Aí no dia 2 ela faz um treino intervalado de alta intensidade. por exemplo. Essa é uma forma de combinação. Ou seja, no dia 2 a pessoa vai entrar na academia e ela vai fazer predominantemente, preferencialmente, majoritariamente treino intervalado de alta intensidade. E no dia 1 ela vai se concentrar no treino de musculação. Normalmente um treino full body. Existem várias formas da gente compor, de combinar esses componentes, né? Parte da conversa de hoje provavelmente permeia por esse assunto, mas são coisas distintas. Então, nesse contexto, a gente tem um dia de musculação, um outro dia de HIIT. Uma outra forma de compor essa mesma estrutura é fazer, por exemplo, uma semana errei aqui, deixa eu voltar pra cá, ó. Uma semana com foco na musculação e a semana 2 com foco no HIIT. Isso também é possível de ser feito, ok? Você combina de diversas formas esta organização operacional. e existe uma... Aqui a gente tá falando de dias exclusivos de uma coisa ou de outra. Mas a gente também pode organizar em uma mesma sessão. Então imagina que a gente tem uma outra forma de combinar que o indivíduo tem aqui, ó. Na sessão ele tem a primeira parte de musculação e a segunda parte ele tem de HIIT. Ou o contrário, né? Ele pode ir na mesma sessão fazer a primeira parte de HIIT e a segunda parte de musculação. É uma outra forma de combinar o modelo de esforço e cada uma destas formas tem implicações distintas. Tá travando? Não, não é possível. Eu tô do lado do modem 150 GB fibra ótica. Não pode, não pode travar. Bem, fala aí Anderson, tudo bem cara? Bom te ver, meu. Então, a gente tem várias formas de compor esse modelo de treino. Aí o que acontece? Isso aqui a gente tá falando de combinar HIIT com musculação ou vice-versa, certo? Eu tô falando de musculação num dia HIIT no outro, ou musculação em uma semana HIIT na outra, ou começo treino com musculação e faço HIIT depois, ou eu começo treino com HIIT e faço musculação depois. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente combinar tudo meio que misturado, saca? Joga essas coisas no liquidificador, aperta e vê o que dá. por exemplo, o cara faz em uma outra sessão de treino, ele faz o exercício 1 de força, por exemplo, ele faz o exercício 2 de força, aí ele faz um esforço intermitente, aí ele faz o exercício 3 de força, o exercício 4 de força, e ele faz um esforço intermitente, aí ele faz o exercício e assim sucessivamente, né, o exercício 5 de força, o exercício 6 de força, e faz um esforço intermitente. Então, essa é uma outra forma de combinar dentro de uma mesma sessão. Eu poderia, inclusive, nessa mesma sessão, colocar esses exercícios intermitentes aqui também, isso também é possível de ser realizado, né? A gente também pode fazer esta composição operacional. Faz o estímulo de força, o exercício intermitente, o estímulo de força, o exercício intermitente, o estímulo de força, o exercício, lembrando que quando eu falo de exercício intermitente, eu estou falando de uma situação que o cara vai, por exemplo, na bicicleta, ele vai fazer um tiro, vai descansar um tempo, faz um tiro, descansa um tempo, faz um tiro, descansa um tempo, faz um tiro, descansa um tempo, e aí ele vai para o exercício de força. Essa é uma outra forma de combinar, não vale misturar pato com ganso, ok? A gente tem, portanto, formas diferentes de combinar esses modelos de exercício. tá clara essa primeira parte, tá clara essa primeira parte, então? Se você quiser guardar essa composição, dá um print na tela, que aí você fica com ela de lembrança, e já manda ver, inclusive, no teu stories, ou compartilha com seus colegas no grupo de zap, sei lá, faz alguma coisa, divulga para a galera aparecer. Então, eu vou sair daqui para você dar um print nessa tela bem bonita. Beleza? Bem, passada essa fase inicial, a gente vai começar agora a conversar sobre como organizar os modelos de estímulo de modo a reduzir o impacto no que a gente chama de efeito concorrente da zona efeito concorrente da zona de interferência. Aê! Ó, da zona de interferência. Então, todo o nosso esforço é para diminuir o efeito concorrente da zona de interferência de modo a reduzir, diminuir, atenuar o impacto de um treino sobre o outro. Beleza? Então, a nossa atividade, o nosso cotidiano, o nosso esforço operacional está associado com a organização de um treino que reduza isso daqui. Se você não sabe o que eu estou falando, eu preciso andar umas casinhas para trás nesse quebra-cabeça, nesse jogo e estudar treinamento concorrente. Beleza? Tem uma live com o Fabrício lá no meu canal youtube.com barra treino com o Fabrício que explica com detalhes esse negócio aqui. Se você não sabe, isso aqui vai te atrapalhar. Manja? A gente precisa dar umas andadinhas para trás. É tipo o pré-requisito na facul. Você aprende umas coisas na facul para depois aprender outras. Ok? Então, a gente vai rapidamente conversar agora sobre umas vias aqui bioquímicas de modo bastante superficial só para contextualizar e aí depois eu já passo para as ideias que na minha opinião são estratégias práticas de como organizar um modelo de esforço. Beleza? Eu não sei se eu já falei se eu não falei dá um print na tela aí para você guardar de lembrança e postar na internet para os seus amigos verem que você está estudando numa quarta-feira à noite. Firmeza. Então, vamos apagar essa bagaça aqui e aí a gente vai começar a conversar agora sobre o modelo bioquímico que está associado com o treinamento concorrente. O que acontece? Quando a gente está fazendo um esforço físico quando a gente está realizando um esforço físico várias sinalizações bioquímicas acontecem no nosso organismo para que a gente tenha os diferentes desfechos os diferentes resultados. Então, imagina que a gente tem um treino de força é um treino de musculação e a gente também tenha um treino aeróbio. nesse caso o treino aeróbio é um HIIT afinal como vocês já sabem constelação o HIIT é um modelo de esforço aeróbio. Então, quando você vai lá na muscula coloca as anilhas barra lá e vai puxar o ferro a gente tem uma sinalização uma série de cascatas de sinalização para resposta para a síntese proteica então a gente tem elementos associados a mecanotransdução ao déficit energético mas predominantemente por mecanotransdução estímulos mecânicos que vão ativar uma via que a gente chama de fosfinositol 3 PI3K e aí o aumento da atividade da PI3K vai aumentar a atividade que a gente chama de AKT o aumento da atividade da proteína AKT vai sinalizar para o aumento de um complexo que é o complexo que a gente chama de emitor famosão o complexo emitor eu vou pronunciar aqui de complexo beleza o complexo emitor o complexo emitor ele vai inibir algumas coisas e vai aumentar a atividade de outras dentre as diferentes situações a gente tem a P70 aqui 6K essa P70 e esse 6 eu acho que está ao contrário dá uma confirmadinha para mim esse 6 está com cara de 2 toda hora eu esqueço que esse 6 tem que ser ao contrário então o que acontece a gente tem a P70 aqui aí tem que ser um 6 assim 6K então o que acontece a P70 S6K ela é a última etapa sinalizadora para a síntese proteica deixa eu fazer direitinho isso aqui P70 S6K e ela sinaliza para a síntese ok síntese proteica que bonitinho né meu então a gente tem um estímulo que ele é feito lá em cima esse estímulo que a gente faz lá em cima ele vai contribuir para que haja um monte de sinalizações até chegar a um dos caminhos é importante saber que isso aqui é uma dessas vias né de síntese proteica quando a gente faz um treino aeróbio esse treino aeróbio ele aumenta o que a gente chama de arrasão AMP ATP ou seja como você fica quebrando ATP vai quebrando um monte quebrando um monte quebrando um monte de ATP você aumenta a quantidade de AMP em relação à quantidade de ATP quando você aumenta essa quantidade de AMP você ativa uma parada que chama AMP a AMP a AMPK aumentada a AMPK aumentada ela vai ativar dois caminhos meio que simultaneamente aqui a gente tem o aumento da CIRT1 que é independente normalmente da AMP AMPK mas é uma via de fluxo contínuo e aqui a gente tem a famosa PGC 1α eu não sei fazer o contrário esse α não vai ficar assim mesmo então o que acontece quando a gente faz um treino de estímulo aeróbio a gente aumenta essas coisas aqui e a AMPK ela aumenta uma proteína chamada de TSC essa proteína aqui ela é chave nesse momento da nossa discussão porque o que acontece quando você faz um treino aeróbio que aumenta isso aqui não tem como não aumentar isso aqui tipo vem de brinde saca você não tem a opção de inibir esse negócio vem junto aumenta junto e aí qual que é o problema do cenário qual que é o problema da nossa história que deixa eu inverter aqui esse aqui que ficou ruim né de ler então a gente tem aqui TSC 1 beleza então o que acontece quando a gente aumenta a AMPK a gente também aumenta a TSC e ao fazer isso acontece um negócio engraçado que isso aqui vem pra cá ó inibe a atividade da via de síntese proteica então essa essa sinalização ela é independente da tua vontade e aí o que acontece quando você aumenta a TSC você vem pra cá ó inibe a MTOR aí o que acontece o teu treino aeróbio ele meio que sabota o estímulo de força o contrário não é verdadeiro saca não tem essa via vindo daqui e vindo pra cá então aqui a gente já tem um ponto importante pra compreender que normalmente a gente vai considerar o efeito de ordem na pressão do exercício por favor a gente não pode ser cabeça duro cabeça duro é de achar que existe uma única ordem um único modo uma única forma de prescrever tem uma área da nossa de investigação que é chamada de efeito de ordem no treino concorrente começo por aqui ou começo por aqui saca quando a gente considera o efeito de ordem a gente tá querendo discutir se eu fizer isso primeiro ou isso primeiro gera um resultado diferente então nesse cenário algumas coisas são importantes saber primeiro pra emagrecimento tanto faz não tem efeito de ordem um ou outro se você quer fazer primeiro aeróbio primeiro força pra emagrecimento não tem efeito de ordem além disso se for pra força de membros superiores aparentemente também não tem efeito de ordem ou seja você pode fazer um ou outro o grande ponto pelo menos até o momento na literatura internacional é que existe efeito de ordem pra força de membros inferiores ou seja se você faz o aeróbio antes da musculação você diminui o ganho de força pra membros inferiores então existe um efeito de ordem para ganho de força e membros inferiores mas se o objetivo do teu aluno por exemplo é aumentar a aptidão aeróbia ele deve fazer primeiro isso e depois isso daqui saca o problema é compor essas coisas porque é um quebra-cabeça só isso aqui já é difícil é um quebra-cabeça com duas variáveis então esta é a minha opinião quando a gente considera o efeito de ordem a partir destes destes elementos a gente começa a identificar algumas variáveis que podem contribuir mais ou menos para o prejuízo é importante dizer eu fiz uma impressão aqui não sei se vai ficar boa de ver isso aqui é uma visão muito limitada muito restrita do que de fato acontece então dê uma olhadinha aqui a gente tem esta imagem ela vai apresentar todas as possibilidades ou grande parte que aqui dá pra ver então aqui em cima dá pra ver a PI a AKT ó inibindo aqui a TSC beleza ó a MPK a CIRT aqui em cima PGC e aí então é mais complexo do que isso que a gente colocou aqui na lousa tá então considerando estes elementos a gente vai então identificar algumas estratégias de prescrição de treino especialmente porque aqui ó o aumento da PGC vai gerar um efeito que a gente chama de biogênese mitocondrial ou seja a gente vai melhorar o componente aeróbio do indivíduo a partir desta cascata um ponto central de discussão nesse cenário diz respeito a meia vida duração da atividade dessas diferentes enzimas por exemplo tem uma situação que é bastante usual no nosso cotidiano é que a meia vida duração da atividade elevada né da AKT ela é próxima predominantemente ela é próxima de 6 a 20 minutos então entre 6 e 20 minutos a AKT está muito ativa quando a gente faz um estímulo de força ela está bombando ela está mandando ver nos estímulos para a gente sinalizar para síntese proteica então o que acontece se nesse período aí entre 6 e 20 minutos você entrar com um estímulo de endurance um estímulo de resistência um estímulo aeróbio você ativa isso bloqueia isso e acabou esse negócio ou reduziu pelo menos né porque tem outros mecanismos que vão favorecer a síntese proteica nesse contexto portanto a gente já sabe que bem entre o estímulo aeróbio e o estímulo de força nessa ordem inversa né entre o estímulo de força e o estímulo aeróbio é legal é interessante é oportuno que eu dê uma recuperação aí próxima de 6 a 20 minutos algum tempo a gente lá atrás a gente conduziu um estudo e após a musculação a pessoa descansava 5 ou 25 minutos e não deu efeito no desempenho num treino intermitente subsequente mas do ponto de vista bioquímico a gente tem considerações adicionais é importante saber que a gente tem mais de uma forma de despelonrar um gato mais de uma forma de ativar essas coisas aqui embaixo então por mais que a gente esteja pensando em grandes mecanismos existem outros que acabam se posicionando pra poder gerar esses desfechos então nesse contexto o que acontece? algumas observações que eu gostaria de fazer pra gente poder prescrever um treino que envolve o componente aeróbio e envolve musculação é pra melhora da aptidão física lembrando aí pra emagrecimento meu emagrecimento é um negócio que é multifatorial e depende de diversas variáveis dentre elas os exercícios o cara tem que se exercitar ao se exercitar isso já é um elemento a menos o tipo de exercício que a pessoa vai fazer é discutível então bem algumas observações que eu gostaria de fazer a partir de agora então de sugestões para que a gente pudesse compor uma sessão de treino que envolva musculação intermitente não é esforço intermitente é musculação e um bloco de HIIT um bloco de treinamento intervalado de alta intensidade então vamos lá se alguém quiser tirar um print eu vou sair daqui você pode fazer esse print bem bonito e colocar no teu stories falou? então vamos lá vou apagar 3, 2, 1 apaguei então a nossa tarefa agora é conseguir organizar modelos de esforço ou orientações para favorecer o treino e diminuir este efeito concorrente então uma situação que reduz substancialmente o efeito concorrente é a gente começar com treino de força então vou colocar alguns exemplos e aí a gente vai tentando dar conta de todos os elementos então a pessoa vai fazer por exemplo força musculação de membros inferiores vai fazer força para membros inferiores numa sessão na sessão 1 na sessão 2 a pessoa vai fazer força para membros superiores ok então a gente tem aí um típico treino AB quando a pessoa fizer o treino de força para membros superiores ok empurrar puxar vertical e horizontal por exemplo quatro exercícios se forem bem feitos já é bastante suficiente dependendo do volume a gente adiciona um esforço intermitente de alta intensidade para membros inferiores no treino que é de membros inferiores a gente adiciona por exemplo um estímulo para a região central do tronco esta é uma forma de compor que vai diminuir o efeito concorrente da zona de interferência aí a gente tem uma outra forma por exemplo num treino sei lá por exemplo o teu aluno não pode fazer intermitente com membros inferiores então ele vai fazer intermitente com membros superiores o hit dele vai ser com membros superiores na outra seção ele faz um estímulo para a região central do tronco e aí a gente vai inverter como ele fez o core aqui com inferiores então ele vai fazer aqui no treino B força para membros superiores mais core e aí eu tenho aqui força para membros inferiores mais um hit para membros superiores corda naval medicine ball ciclo ergômetro de membros superiores esta aqui é uma estratégia que vai diminuir substancialmente o efeito concorrente da zona de interferência além dessas observações a gente considera elementos adicionais como elementos adicionais o primeiro elemento adicional fazer primeiro força depois a gente faz o estímulo intermitente de alta intensidade um outro elemento importante é preferir ciclo ergômetro ao invés de esteira se possível opte por fazer remo ergômetro bicicleta ergométrica elíptico ao invés de fazer esteira se você não estiver treinando de modo específico obviamente para uma corrida por exemplo porque diminui a quantidade de ciclos de alongamento e encurtamento diminui atividades com uma fase excêntrica de alta magnitude diminui dano muscular diminui o impacto o desgaste muscular consequentemente fica menos suscetível a uma recuperação mais demorada então essa é uma outra observação uma terceira observação opte por fazer o treino intervalado de alta intensidade com teto próximo de até 20 minutos porque ao não estender muito ao manter um volume controlado a gente consegue também reduzir o efeito concorrente da zona de interferência isso também vai contribuir para uma recuperação mais rápida e consequentemente é a capacidade de manter uma frequência semanal um pouco maior a gente tem outras observações é uma observação importante envolve entre o último de membros superiores desculpa de membros inferiores irrite também para membros inferiores tentar dar no mínimo 6 idealmente 20 minutos de recuperação porque ao fazer isso você favorece com que haja uma menor inibição da via AKT e MTOR pela atividade da TSC consequentemente a gente consegue potencializar as nossas escolhas na organização do treino notem que eu não discuti aqui como é o modelo do treino de força nem como é o modelo do treino intervalado de alta intensidade porque isso aí é uma discussão subsequente primeiro eu defino a estrutura operacional de acordo com os objetivos do meu aluno e aí depois que eu vou pensar em como organizar os métodos propriamente dito dentro do treino de força e do treino intermitente de alta intensidade se você não manja nada de ritmo tem um livro muito top chama como dominar a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade é um baita de um livro muito bom é só entrar em www.fabriciobosculo.com e pedir o teu é um livro que é muito gostoso de ler tem um monte de desenho mas também tem um monte de texto e referência a FU se você quiser se aprofundar na prescrição do treino intervalado de alta intensidade entra lá em www.fabriciobosculo.com e pede o teu livro beleza? bem além desses componentes mais gerais e genéricos a gente tem uma outra oportunidade então nesse caso a gente está fazendo a organização dos treinos considerando os estímulos de força e estímulos intermitentes vamos aqui simular umas situações do que eu particularmente acho que vale a pena a gente prescrever considerando esses elementos se eu for fazer aqui um hit de membros inferiores o que eu acho que vale a pena nessa composição o que eu acho que vale a pena vale a pena fazer um hit curto vale a pena fazer RST vale a pena fazer hit longo hit longo asterisco porque depende do volume o que eu acho que não vale a pena fazer nesse modelo de esforço é o que eu acho que não vale a pena fazer seat ok vamos ver como que eu escrevo aqui seat eu acho que não vale a pena fazer nesse modelo de treino sprints intermitentes porque o desgaste metabólico é muito grande ah mas Fabrício eu quero fazer seat porque eu vi que seat é bom porque seat é a bala mágica porque seat emagrece não sei o que porque seat ok se tu queres fazer sprints intermitentes a minha sugestão é que você reorganize o modelo de esforço então eu vou fazer uma outra composição aqui embaixo e aí a gente apaga esse negócio você vai fazer o treino A pra membros superiores mais mais core e você vai fazer o treino B pra membros inferiores mais o seat e aí qual que é a pegada cada sprint que você fizer não é cada série não é cada sprint conta como uma série num exercício pra membros inferiores então se você vai fazer um sprint intermitente por exemplo no ciclo ergômetro nas tuas séries pra extensores do joelho vale a pena você bom eu coloquei sei lá três sprints aqui ó coloquei três sprints você vai fazer o que aqui você vai diminuir três séries saca então você vai colocar o treino de sprint intermitente acoplado ao treino de membros inferiores mas o volume do treino de sprints intermitentes ele é somado ao volume do treino de membros inferiores essa possibilidade é bastante plausível cara assim ó eu já fiz isso e não faço mais não porque eu fico muito zoado desgasta demais mas tem um monte de gente que é superman super mulher toma suplemento tipo década na bolinha como chama o instro tem uns suplementos que profissionais de educação física vendem nutricionistas indicam que dizem que aumenta a capacidade de recuperação por favor isso é mentira não acredite no que eu disse porque se algum profissional de educação física vende esse negócio está cometendo um crime isso não é indicado para os profissionais prescreverem ou sugerirem qualquer coisa dessa natureza bem então na minha compreensão isso aqui é um modo que é razoavelmente simples de compor treinos intermitentes de alta intensidade HIIT com musculação beleza aí o que acontece a gente vai agora para uma última parte então manda ver aqui se você quiser faz um print para você guardar de lembrança e compartilhar com seus colegas beleza bem agora a gente vai entrar na última parte dessa conversa que diz respeito a combinação de esforços intermitentes dentro de uma sessão de treino para corpo todo junto com estímulos de força tá não é muito simples mas é ok dá para a gente montar certo vou apagar aqui então é um modelo de treino que eu gosto para caramba de fazer gosto de mostrar nas aulas tem um efeito bastante elevado do ponto óbvio que é agudo tem um efeito muito elevado na frequência cardíaca aumenta substancialmente a concentração de lactato também do ponto de vista metabólico é bastante elevado mas por favor é apenas um exemplo de como organizar os estímulos tá a gente pode montar mais de um mas eu vou mostrar um exemplo então quando a gente vai organizar um treino em circuito a gente pode fazer a partir de diferentes estratégias por tempo por repetição por carga eu vou dar um exemplo por tempo tá então a gente vai organizar um circuito que o indivíduo vai fazer deixa eu ver pra que lado que é pra cá né meu bom enfim é não pra cá então a gente vai organizar um circuito três quatro cinco seis sete eita um dois três quatro cinco seis vai ficar com sete hoje de sete estações nesse circuito de sete estações a gente tem aqui duas estações que tem uma característica diferente das demais ok esta estação e esta estação tem características diferentes das demais então o nosso treino em cor preta vai ser um treino considerando trinta segundos de esforço por trinta segundos de recuperação aí a gente vai começar o exercício considerando que aqui ó eu quero terminar com membros superiores beleza? então eu quero terminar aqui com membros superiores então aqui eu vou colocar o exercício pra membros inferiores membros superiores membros inferiores membros superiores errei aqui né meu então a gente está com o exercício considerando a alternância ou alternado por segmento aqui membro inferior aqui membros superiores aqui membros inferiores inferiores aqui membros superiores beleza? então pode ter mais estações? pode é um exemplo só pra entender a lógica de organização da sessão nesse cenário a gente tem que lembrar que o que está em preto é trinta por trinta ou seja faz trinta descansa trinta faz trinta descansa trinta faz trinta descansa trinta então aqui a gente começa por exemplo com supino reto sai do supino vai pro leg press sai do leg press vai pra por exemplo remada baixa sai da remada baixa aí a gente pode escolher aqui extensora flexora agachamento eu como estou trabalhando com leg press aqui aqui eu vou colocar cadeira extensora tá? e aqui eu vou colocar os membros superiores desenvolvimento anterior aí o indivíduo vai fazer trinta segundos com exercício para a região central do tronco um estímulo para a região central do tronco aqui eu vou colocar duas vezes de trinta segundos ok? faz trinta para trinta faz mais trinta então a gente vai entrar aqui em um esforço intermitente essa é uma composição esse esforço intermitente normalmente eu trabalho com quatro a seis sprints de vinte segundos forte por dez segundos de recuperação mas poderia ser outra composição pode ser trinta segundos forte com quinze de recuperação pode ser trinta segundos forte com trinta segundos de recuperação enfim então a gente tem aí um modelo de esforço que envolve notem não é um treino de HIIT ok? o treino intermitente de alta intensidade está junto em um sistema de esforço em circuito aí terminou aqui o treino intervalado de alta intensidade a pessoa vai recuperar próximo de dois minutos e vai entrar numa nova volta neste circuito normalmente a gente trabalha com duas a três voltas no modelo deste circuito que serve é importante dizer para aumentar o condicionamento físico geral força resistência componente aeróbico obviamente contribui processo de emagrecimento mas lembrando que a redução de gordura corporal é multifatorial não adianta ficar fazendo um treino muito legal se entupir de comida ou eventualmente ter uma vida muito estressante dormir mal e etc então esta é uma forma que eu gosto de organizar o treino porque ela é bastante dinâmica como a gente trabalha numa lógica de empurrar e puxar a gente não precisa ficar preso em um único exercício você pode colocar qual é o movimento e aí organizar o exercício do modo que você preferir por exemplo se você considerou fazer supino por exemplo e o banco de supino está ocupado você não precisa fazer supino reto você pode fazer inclinado declinado com halteres flexão de braço apoio tem um monte de diferentes opções o que interessa não é o exercício em si supino reto o que interessa é fazer um exercício de nesse caso empurrar de modo vertical horizontal se você não sabe fazer isso são outras competências que precisam ser desenvolvidas porque uma sala de musculação ela é um ambiente extremamente versátil que a gente tem a oportunidade de conseguir coordenar diversos exercícios independente ou quase independente do número de pessoas que está lá dentro essa é uma forma de organização de treino em circuito se você não quer fazer esse circuito porque acha que tem muita gente e vai atrapalhar a logística do ambiente o que é possível ok não faça tudo bem essa é uma outra possibilidade aí como que a gente organizaria o esforço intermitente a gente organizaria de uma outra forma lembrando que eu estou falando isso porque me perguntaram sobre o assunto então eu estou muito mais tentando proporcionar soluções para os problemas do que criar novos problemas beleza então tenha isso em mente se não serve para ti é só sair ou ficar quietinho beleza talvez sirva para outras pessoas para quem servir o lance é aprender colocar em prática fazer o melhor que pode bem uma outra forma de organizar os estímulos envolve a gente alternar os esforços da musculação com os esforços intermitentes aí a minha sugestão é manter treino para um segmento corporal de força e o outro segmento corporal de intermitente então normalmente após um período de aquecimento a gente faria por exemplo um exercício que seria empurrando horizontal beleza como eu acabei de falar supino reto supino inclinado supino declinado etc mas aí são todas as séries duas três quatro cinco dez séries se for fazer gvt ok aí depois de fazer todas as séries vai para bike e faz por exemplo dois sprints de 15 a 20 segundos eu não sugiro que faça sprints mais longos que 15 a 20 segundos porque o impacto metabólico o desgaste fisiológico é muito grande e aí vai mais atrapalhar do que ajudar no processo de esforço físico de realização do exercício aí a gente entra no exercício aqui de puxar horizontal beleza puxar horizontal horizontal então de novo faz mais dois sprints de 15 a 20 segundos aí a gente entra no exercício de empurrar vertical vertical exemplos de exercício de empurrar vertical desenvolvimento anterior militar press desenvolvimento com halteres desenvolvimento Arnold desenvolvimento unilateral handstand push up flexão de braço aí de ponta cabeça se quiser fazer então a gente vem aqui faz dois sprints de 15 a 20 segundos então a gente entra no exercício de puxar vertical após esse exercício de puxar vertical a gente faz a última série dois sprints de 15 a 20 segundos normalmente é um para um 15 por 15 20 por 20 então a gente vai eventualmente encerrar a sessão com exercícios para a região central do tronco exercícios que envolvem flexibilidade ou exercícios associados a volta calma ok então a gente tem uma outra forma de organizar um sequenciamento dos exercícios considerando um esforço intermitente de alta intensidade associado a um treino de resistência de força ou de musculação lembrando que eu não falei em série não falei em repetição porque isto é profissional e aluno dependente de acordo com o processo de treino e o momento que a pessoa vive ao longo deste processo de treino bom a nossa live de hoje então envolveu discutir como compor o treino de força e o treino de estímulos intermitentes de alta intensidade eu mostrei que a gente pode fazer diversas composições por semana por dia ou por sessão depois disso eu expliquei rapidamente uma das rotas metabólicas associadas ao a sinalização do efeito concorrente da zona de interferência tem alguém querendo entrar aqui no quarto abre essa porta de uma vez vai abre devagar abre abre vem 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 olha quem tá aqui galera bula aqui e aí galera tudo bem como foi o que eles tem que fazer no meu canal dá o like e tem que seguir tem que seguir tem que curtir e com par ti já curtir e compartilhar o que você vai fazer agora meu amor eu vou escover o dente já escovou agora eu vou dormir agora você vai dormir dá aquele sorriso pra câmera que eu amo como é o sorriso que eu amo ai que sorriso lindo me dá um beijo gigante então deixa eu abençoe meu amor eu te dou um cheirinho na cama tá bom não tropeça fala tchau galera tchau galerinha que amor de menina então então a gente conversou depois sobre sinalizações bioquímicas eu organizei a forma de prescrever o treino de força e o intermitente considerando menos superiores e inferiores e a gente terminou organizando um modelo de esforço aqui em circuito ou numa outra composição com esforços intermitentes beleza duas formas diferentes de organizar os estímulos que envolvem força e resistência de alta intensidade que visa a melhora da aptidão física inespecífica ok bem eu queria agradecer muito a participação de vocês a presença desculpa se não ficou muito legal o quadro aí na tela mas a gente está adaptando o espaço ainda para poder oferecer o melhor tipo de live com o Fabrício eu fiquei super feliz de retomar as lives aqui no quadro e parar de ficar falando semana que vem tem live também mas vai ser falando porque eu estou viajando vou para Goiânia encontrar os meus orientandos de TCC lá da Federal de Goiás e a gente se fala até a próxima um abraço do Fabrício